Busby Berkeley foi um dos maiores coreógrafos de filmes musicais dos Estados Unidos. Ele começou sua carreira no exército, conduzindo paradas militares. A correspondência entre coreografias militar, cultural e comercial não é por acaso. A métrica, a geometria e a sincronia rítmica são grandes metáforas para a ordem e o progresso. Aplicando um ritmo comercial à história, que vai ganhar novo fôlego com o advento da linha de produção. A natureza, em toda sua extensão de vida humana, meio-humana e não-humana, vira uma espécie de máquina ambiental para ser trabalhada e feita trabalhar.